PINATO! 200 mil! 25 mil! 25 mil! Ai, que preguisinha! Ai, foi tão good! Ai, foi tão good! Ai, foi tão good! Ai, foi tão good! Arraial do PINATO! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Avada Kedavra! Mentira, é um lápis pegando fogo! Ai, que saco! É um lápis pegando fogo! Bom dia! Bom dia! Esse é o Johnny fazendo minha barba! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Caralho! Cabeça pulada! Copiu o... Puta cabeça pulada! E copiu o... Tchara! Buta vista! De maluco no barco da shopping Já De Lisano De Lisano De Lisano É só ele que pôs essas coisas e você não pode? Ele faz moda agora Encontrou The P-Niners Quarta-feira Ipanema às 15 horas Valeu! Fim de praia! Eu amo comer frango Flango, 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 flango... Gi or Ninja Da Pinane Os sapinhos fazem um ar Higuinho, cuspi nessa água Não larga não, larga não Não larga não, larga não Não larga não, larga não Larga não, larga não Por que as pessoas tem medo de assalto? Bom, pronto, assalto Ah, não chora, não chora, é pedisco Já Yeah, skate, surf, não dá pra ficar melhor Chora Parabéns, guizinho Parabéns pra você Parabéns pra você Para, tá querida Para Para Porque as pessoas tem medo de assalto Parte 2 Vamos pro alto, só assalto Porque as pessoas tem medo do amor Praia do Pinane Tchau 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 Skate Tchau Tamo indo embora do Projac Tchau Brilha Brilha, pinane brilha Um milhão de visualizações My favorite girl Beijo pro recalque Vou matar ele Sai, já Sai, já Sai, já Tchau